Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que você está procurando? Os cheques do condomínio A gente tinha combinado uma rachadinha Eu sei Então você sabe que vai ter que honrar o nosso combinado Mataram a mulher e depois tacaram fogo em tudo para encobrir Qual sua relação com a vítima? Que vítima? Incendiária Incendiária Eu toco fogo em você Incendiária Eu sou mais quente que o Dendê Incendiária Eu faço amor com você Incendiária 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 Incendiária